Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito Já tentei me sair dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Estou amarrado nela, ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Só penso nessa mulher, se o seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito, já está enraizado Tem o que desabafar, não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado Mulher do tipo, menina, frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gata O seu calor me esquenta, seu beijo me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselho, venha de onde vier Dizendo que ela é casada, eu procuro outra mulher Eu amo a ela somente, pois o coração da gente Só é quem sabe o que quer Farei de tudo na vida, pra nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra, se tiver que ser assim Para tudo eu sou capaz e só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro é seu marido, homem da cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixá-la em casa Mas se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra ficar cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão E nem mosca posava nela Devido ela ser casada Eu quero tê-la e não posso Mas se ela envia o vaso E eu largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu tenho muita vontade Eu tenho muita vontade de dizer o nome dela Desfila publicamente Beijando e mordendo ela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês E depois dizer pra vocês Minha mulher é aquela Minha mulher é aquela Minha mulher é aquela Minha mulher é aquela Querida, o início desta é somente pra lhe dar As minhas simples notícias e com elas revelar Todas minhas aventuras, sorrisos e amarguras Depois que deixei meu lar Aqui em São Paulo é bom, já arranjei um emprego Na firma do alemão, me dei bem com o galego Amigos, tenho a vontade, mas toda hora a saudade Vem carregar meu sossego Só trabalho oito horas sem muito me esforçar Descanso depois do almoço, largo a tarde pra jantar Volto direto ao barraco, mas já estou ficando fraco De tanto ir recordar À noite janto e me deito sem companhia de alguém Às vezes dá meia-noite e o sono que é bom não vem Mais tarde vou cochilando Quando adormeço é sonhando com nossos filhos também Sonho que vejo os meninos jantar com você na mesa Tomando café com pão, rindo com a sua beleza É aí mais uma vez que acordo sem ver você e aumenta a minha tristeza Queridinha, eu não esqueço da nossa casinha bela Aquelas nossas poltronas e a nossa linda janela Que nos momentos risonhos eu lhe contava meus sonhos Nós dois debruçados nela Querido, eu não me esqueço também dos nossos filhinhos E os cavalinhos de pau que fiz pra meus bonequinhos Já que tô distante assim, você dê aí por mim Um beijo em nossos sabinhos De casa para eu trabalho, fico assim diariamente Sem noticiões do Nordeste e sem rever minha gente Guardando dentro da alma saudade, pranto e descalma Ausência e mágoa somente Aqui eu vou terminando de lhe contar meu maltrato Mate aí sua saudade que aqui eu vou ver se mato A dor que está me matando, só mato se for beijando A cópia do seu retrato Querido, eu não vou passar com vocês o carnaval São João e nem São Pedro, mas me esperem no Natal É quando eu vou de uma vez para ficar com vocês Até o dia final É quando eu vou de uma vez para ficar com vocês Até o dia final É quando eu vou de uma vez para ficar com vocês Minha infância não foi somente de flores Emprendei turbulência nos caminhos Com a sona dos pés quebrando espinhos Eu não vou reclamar das lindas dores Nunca tive objeto de valores Nunca vi um brinquedo em minha mão Eu brincava correndo no oitão Me escondendo nas boitas do terreiro Não juntei um tuscão, mas sou verdeiro Do batente de pau do casarão Minha mãe foi batuta analfabeta Mais honesta com tudo que fazia Quando eu era criança a mãe dizia O meu filho nasceu pra ser poeta Pra me dar uma vida mais completa Comprou livros, me deu educação Se chegasse mais gente no salão E cadeiras pra gente não sobrasse Mãe pedia que a gente se sentasse No batente de pau do casarão Eu não vou apagar o meu passado Mesmo sendo feliz no meu presente Eu não quero ser vinda novamente Paga a compra de alguém sem ter comprado Só não posso negar que fui criado Maltrapilho, faminto, pé no chão Sendo escravo das ordens do patrão Derramando suor por qualquer preço Já sofri tudo isso e não esqueço Do batente de pau do casarão Quando eu tinha dez anos o pai morreu Minha mãe aumentou o sofrimento Cinco filhos sem roupa e alimento E o mais velho dos filhos era eu Veja quanto esta pobre padeceu Pra dar roupa, comida, escola e pão É por isso que eu gosto do sertão E lá no piso estorrói da casa dela Dá até impressão que vejo ela No batente de pau do casarão As seis horas parece que estou vendo Quando o sol se escondia no poente A boiada do carro lentamente Caminhava no pai do remoendo Um cabrito deitado, outro correndo Uma vaca berrando o coração Mãe trazendo uma trouxa de agudão Sacudia no chão e pai pesava Quando entrava com ela tropeçava No batente de pau do casarão No alpendre da casa que eu morava Tinha o cheiro divino da poesia Fora texto da venda e cantoria Noutra festa por lá ninguém falava Quando o véu do poente desbotava Que o sol apagava o seu clarão Minha mãe acendeia o lampião E pra provar que eu quis ir ouvindo rima Vai cantar num cordel setado em cima Do batente de pau do casarão Não esqueça o meu tempo de criança A passagem melhor da minha vida Ao lado da minha mãe querida Que me deu tanto amor e confiança O meu pai que me dava segurança Deus levou para outra dimensão Nossa casa esqueceram mas eu não Que saudade que sinto do meu corpo A seu vice papai citar de novo No batente de pau do casarão Não esqueço de um pé de juazeiro 20 metros da porta da cozinha O coleiro coberto de galinha E os cabritos berrando o chiqueiro A ninhada de patos no barreiro E uma faca no coxo da ração E o cachorro da minha estimação Um pedaço de corda na coleira Se coçando na quina da madeira No batente de pau do casarão Do que eu preciso de um pé do casarão Não esqueça de um pé do casarão E o cachorro da minha mãe Botei a pena na mão para escrever o sonho Que eu sonhei outro dia num pesadelo redone E pelo que eu vi sonhando ainda vivo de história Cheguei de uma novena pensando em estar tudo em paz Recomendei minha alma e rezei para os mortais Vitei, me apaguei a luz e só fiz esse nada a mais Sonhei que iria passando em um lugar esquisito Quando ouvi uma voz o fim terminava em grito Era uma voz tão pendosa que eu um fim achei bonito Olhei para um lado e outro ali naquele deserto E fui me aproximando para poder contar certo Era um cavalo morto e um ruto chorando perto Perguntei quem era o vulto, o vulto me respondeu Foi para lá mas não podia, siga sua voz tremeu Me dizendo sou o dono do cavalo que morreu Perguntei esse cavalo que veio aí estirado Ele disse é Guarani em quem eu pegava gado Eu sou José Sibirino, aquele passado Eu continuei no mesmo com ele ali conversando Ele olhava pra mim e baixava a vista chorando Eu perguntei ao meu pai aonde é que estás morando Meu filho vou lhe dizer pra não lhe deixar engano Eu estou com Jesus Cristo, o nosso Pai soberano Vendo visitar meus campos uma vez por cada Você diga Luiz Félio e Solomino ao Amadeu Diga a Doutor Romero que foi grande amigo meu Estou visitando o canto que meu cavalo morreu Foi lor ligeiro pra mim e foi logo se retirando E lor louvando ao cavalo e continuo chorando Com uma voz muito triste, filhou o choro a boiã Acordei subsaltado chorando muito e tremendo Parece que estava ouvindo a voz do meu pai dizendo Que lá no reino do céu com Deus estava vivendo Imaginei o segredo que a natureza traz Nesse instante de meu pai e aí tolhando pra trás Como quem dizia sim e adeus para nunca mais Saiu olhando pra mim como quem dizia sim e adeus para nunca mais Como quem dizia sim e adeus para nunca mais Por esta terra em dez alas, um cheiro de Brasil virgem Habitado por um povo de ruda e distante origem Foram homens de outras eras que conviveram com as feras Em selvagem comunhão, raça de extrema rudeza Nascida com a natureza e criada na solidão Aqui por estas areias já correram muitos pés Estalaram muitos arcos, vibraram muitos borés Estes garbosos coqueiros são fantasmas de guerreiros Que o tempo não quis matar Estas palmeiras delgadas são índias apaixonadas Por homens brancos do mar Quantos valentes guerreiros tombaram nestas areias Com arco de encontro ao peito, com flechas de encontro às veias Da grande raça de bravos jamais nasceram escravos Antes da palavra herói Seus bravos atos de guerra deixaram lendas na terra Que o tempo nunca destrói Quantos ardentes amores se unem selvagerias A sombra destas palmeiras sobre as areias macias Quantos cabelos compridos, tocante aos ombros despidos Das filhas da solidão Quanto índio arrogante e moço Com jágua morto no pescoço Tangacita e arco a mão Ó segredo de uma raça Que alencar tanto bem quis Habitantes primitivos do nosso vasto país Com velhos morobes Com velhos morobes, xabas, pajés e virgens das tábuas Múzio de guerra, gemei Des timidos pescadores, arrogantes caçadores Vontais que eu os quero ver O divertidas malocas Onde a destreza do pé Cadenciava os prelúdios do festivo curacé Onde as ardentes fogueiras Fumavam noites inteiras Num cachimbo de vapor Onde o cao imperfumava Os seios da índia brava Que os palpitavam de amor Oh, iracema formosa Deusa da raça praiana Teu colo emprestou perfume As águas de mesejana Mero roca ainda delira Maranguabinda Respira a fragrância do teu calor Teu pé trigueiro e pé quendo Sobre o rastro de moreno Deixou um cheiro de flor Oh, quantos sonhos de virgem Na tua alma de cabocca Quanto sabor de mangaba Na concha da tua boca Teus braços eram roliços Como os viçosos caniços A margem fresca do rio Teus olhos eram brilhantes Como os olhos faiscantes De algum veado bravinho Tua fileira de dentes Esprimira tanta alfura Como um rosário de estrelas No colo da noite escura Tuas mãos eram pequenas Bonitas, quentes, morenas Marcias como os armílios E no vale dos teus seios O lua tonto de aileios Se desfazia em carinhos Os campos guardam segredos Do teu corpo castro e nu Banhado na nifa clara Da linda biga do impu Teu corpo ainda vive oculto Na sombra meiga do vulgo Do goqueiro catolé Areia branca da praia O caído só desmaia Com saudade do teu pé Quanta tristeza na tava Depois que a virgem fugiu Ódio, maldições, blasfêmia Ao homem que a conduziu Quantas cabanas desertas Ficaram pra sempre abertas Sem nunca alguém as fechar Mortos seus donos na guerra E elas ficaram na terra Da tribo lembrando o mar A virgem cega de amores Pra longe as terras correu Ao lado desse homem branco Que se fez esposo seu A sombra de outros coqueiros Trocou os beijos primeiro E do seu amor conjugal Seu corpo de amor escravo Misturou seu sangue bravo Com o sangue de Portugal O beijo de uma selvagem Deve ter tanta doçura Como a popa da mangaba Quando é colhida madura Embora seu sangue bravo Nos faça lembrar o travo Da pitanga sem sabor No coração de quem ama Acende a mais linda chama Celebra mais puro amor Salve terra das memórias De uma gente original Divina e sublime tela De um drama sempre imortal Cenário das grandes tábuas Palco dos muros Subxabas trono rude de Tupã Tua grandeza de outra hora Nunca morreu Vive agora E viverá sempre amanhã Tua grandeza de outra hora Nunca morreu Vive agora E viverá sempre amanhã Tão vendo aquele velhinho Que está ali Envergado Foi de trilhar o caminho Que ele levava ao roçado Todo dia bem cedinho Tomava seu cafezinho Comprar um bolacho ou cuscuz Saia bem satisfeito Cantando dentro do peito O bendito de Jesus Lá na pedreira labrada Quando amanhecia o dia Batia logo a enxada E para o roçado saia Só que ao almoço voltava A luta não lhe cansava Quem era robusto e forte Hoje só luça dizendo Meus olhos já estão vendo Os trilhos negros Da morte Se senta lá no batente Acenda o cachimbo e fuma O velho peito não sente Paz de alegria Nenhum Mas não esquece o roçado Vendo a enxada De lado A ferro jeitando Mel E ele sem alegria Lembra as centenas de dias Que puxou no cabo dela Até a enxada Sente suas lembranças passadas Não sente assim como a gente Mas sente as mãos calejadas E o caminho do roçado Por matos todos tapados Resta o velhinho lembrado As pedrinhas que pisavam Onde passavam Cantavam E hoje relembra chorar Para calentar seu choro Tinha a velhinha coitada Um velho chapéu de couro Caximbia e chata O seu cachorro Viludo Que ele acompanha Vem tudo Mas de tudo está lá E nem caçada não faz O dono não pode mais E nem ele pode cantar O cachorro O cachorrinho morreu A velha morreu também Daí tudo E desegreceu Pra o velhinho Sem ninguém Ninguém lhe dá de comer Ele sem poder fazer Vem da companheira morta Se levantou Enxada A companheira do passado Pela ferrugem comida E assim terminou a vida O velhinho do roçado O riquei por perto Passa lá da beira Na estrada Vendo o cachorro A carcaça Vendo o velhinho A enxada De solitária A palhossa E veio o caminho Da roça Parecendo algum miser Escuro como carbono Somente porque Seu dono Nunca mais Passou por perto Escuro como carbono Somente porque Seu dono Nunca mais Passou por perto Minha vida é um mal Se de tristeza e de ilusão Parece que E o destino Que me faz De traição Minha esperança é perdida Quando eu conto A minha vida Dói qualquer coração Já amei e fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tive grande proveito Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Se fosse morar no meu pé Que fosse morar no meu pé Uma noite de Santo Antônio E eu fui dançar no salão Encontrei uma garota De uma vida de uma linda De uma linda peixão Lhe convidei pra dançar E senti o amor E senti o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Eu perguntei a garota Se era comprometida Ela respondeu a mim Nunca amei e nem fui querida Contrarei uma amizade Que vem deixando saudade No resto da minha vida Já beculia seis meses Essa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente Veio a morte infuricida E matou a minha querida Que eu amava loucamente Um dia fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente à casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Pra meu mal não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Despede-se dos seus pais E deu-me a Deus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo guardei o lenço Que recebi das mãos dela O rosto da cor da saudade Guardado em letra amarela Perdi toda a esperança E hoje só resta a lembrança Do amor que eu tinha ela Um N, um A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de mal eu chorava Meu triste planta enxugava Quando o lenço que ela me deu Quando de mal eu chorava Meu triste planta enxugava Quando o lenço que ela me deu Não há quem sopra no mundo Viva a mãe amorosa Seu sofrimento é profundo Vive triste e pesarosa Sofre pelos filhos seus Entregando-lhes a Deus E a Maria concebida Perde a saúde e o sono E às vezes no abandono Termina o resto da vida Quando um filho está doente A mamãe para o servir Passa a noite impaciente Sem ter direito a dormir No seu filhinho cuidando Beijando e acariciando Tristona e aperreada Com o coração sem dolo Deita seu filho no colo E amanhece acordada Assim que amanhece o dia Começa a luta diária Dando aos filhos garantia Assistência necessária Depois que a família cresce Tem moça que se envaidece Nem sequer se lembra dela Começa a arranjar amor Não se recorda das dores Que a mãe padeceu por ela E quando é um rapazinho Muda logo a diretriz Dos pais dispensam os carinhos E vai para o sul do país Lá se entrete com ganho Prazer de todo tamanho Nem se lembra mais de cá Na parra e na bebedeira Esquece a mãe verdadeira E tem a linda vida por lá Uma mãe derrama pranto Pelos filhos toda hora Pelos filhos sofre tanto E filho nenhum lhe adora Uma filha finalmente Só sabe o que uma mãe sente Quando um filhinho ela tem E o filho que é o pai esquece Só sabe o que um pai padece Quando ele é pai também Se por casualidade Se por casualidade o filho é uma vez Na mão da autoridade é conduzida ao xadrez A mamãe banha de pranto envolve a face no manto Num sentimento sem fim Com o rosto lágrimas E chorando ao delegado Solte ele e prenda a mim Se a mãe vê o filho dela Numa luta com alguém Pelo amor que tem ela Entra na luta também Não respeita tiroteio Do barulho entra no meio Com o peito encorajado Se torna forte e guerreira Passe entre bala e peixeira E vai buscar seu filho amado Finalmente uma mãe sofre Mágoa, desgosto e tortura Coração de mãe é cofre De turma e de amargura Pelos filhos tudo faz E depois disso ainda é mais Cativa no seu dever Não tem descanso um segundo A pobre mãe desse mundo Só nasceu para sofrer Não tem descanso um segundo A pobre mãe desse mundo Só nasceu para sofrer A pobre mãe desse mundo Adeus queridinha que vou viajar Se Deus me ajudar ainda volta aqui Não posso te amar Porque sou sujeito Mas levo no peito saudade de ti Sabes que te amo Segredariamente Este amor da gente Não pode durar Já estou sabendo Que não me convém Eu te querer bem E não poder te amar Quem ama escondido Só ama com medo Temendo o enredo Da boca de alguém Por esse motivo Não pode dar certo Não poder estar perto De quem quero bem Não posso estar perto De quem tanto adoro Eu lamento e choro Suspiro e reclamo Vou partir pra longe Viver em outro canto Pra não sofrer tanto Perto de quem é Talvez viajando eu me saia bem Se você também E de mim se lembrar Pode ser que o tempo Pra nós ainda mude Jesus me ajude E eu possa te amar Tenho gasto o tempo Dinheiro e passada Pra tua morada Só pra te abraçar Quando não te abraço Volto pensativo E por esse motivo Me põe a chorar Sem o teu abraço Sem o teu beijinho Sem o teu carinho Não tenho prazer Sem sentir o cheiro Do teu lindo rosto Eu sinto o meu gosto Que ele ouve ser Sem o teu carinho Sem o teu calor De tristeza E dorme Desmanche e preto Não posso estar perto De quem me adora Daqui vou embora Pra não sofrer tanto Te deixo pra outro Que possa te amar Beijos e fim da nossa amizade Pra tu não dizeres Pra tu não dizeres Que te empalhei E atrapalhei E tua mocidade Apertas querida Meus nervosos dedos Guardar meus segredos Que aos teus Eu garanto Perdão Perdoa meus segredos Perdoa meus segredos Perdoa meus segredos Onde ninguém saiba Onde ninguém saiba Quem fui no passado Se já fui amado Ou não teve amor Onde ninguém saiba Quem fui no passado Se já fui amado Onde ninguém saiba Quem nunca escutou o vento Conversar com a folha morta Entrar nas brechas da porta Sutil, pesar, ouvi-lento No mais tocante momento Trazer a suavidade No bosque da solidade Não sabe o quanto padece Quem se debruça na prece De uma tarde de saudade Pessoa nenhuma aguenta Chamar por quem não responde Na tarde que um só se esconde Por trás da nuvem cinzenta A saudade representa o monstro da solidão Quem forma de dragão Devora o peito do pobre Que morre mas não descobre Quem roubou seu coração Perdi toda paciência Sentidos anos avanços Sufocado nos balanços Da tempestade e da ausência Na mais suave eloquência Seu doce nome eu chamava Naquilo só se ocultava Quanto mais ele descia Mais meu coração doía Mais a saudade aumentava Pensei na imagem sua Caminhando a lentos passos Pra delirar nos seus braços Nas claras noites de lua Atraente se minua Como uma flor do jardim Nesta solidão sem fim Suspirei por entre os gritos Com seus cabelos bonitos Caindo em cima de mim Humildemente frustrado Chamei por ti toda tarde Chorando como um covarde Que ama sem ser amado Olhando o manto azulado A face do céu tomando A noite se aproximando E um só por detrás da serra Beijando a boca da terra Aparecendo eu te beijando Em todo recanto eu via A melancolia válida Beijando na face pálida Da tua fotografia Assim entre a noite e o dia Eu recordava meu bem Porque quando a noite vem É a hora mais aflita Mais negra e mais esquisita Pra quem recorda de alguém A tarde para quem gosta Ninguém gosta ver o vulto Mandando um recado oculto Sem receber a resposta Por dentro a saudade tosta As chamas do amor latente Queima quem tem amizade E esta infelicidade Que é o infeliz ameaça Só quem conhece É quem passa Uma tarde de saudade E esta infelicidade E esta infelicidade Que é o infeliz ameaça Só quem conhece É quem passa Uma tarde de saudade E esta infelicidade A mãe de seu rindo O dia trouxe a notícia O almanac dos anos Chegou fazendo carícia A natureza festeja Tua data natalista Teu pai te abraça Tua mãe te beija Teu bem te deseja Amor, vida e graça A data se passa Com grande assistência O rei da ciência Também está te ouvindo No dia mais lindo Da tua existência Chegam presentes De montes As amizades Te laçam Os passarinhos Gojeiam Borboletas As amizades Amigo ausente Te escrevem Os mais de perto Te abraçam Flores perfumadas Velinhas acesas Pipito nas mesas Fitas matizadas Toalhas bordadas Meninos cantando Fotógrafos tirando Retrato de graça E o povo que passa Parabenizando Teu coração Teu coração sente ânsia Teu peito está represado Os teus olhos raso d'água Teu pensamento voltado Tua casa neste dia Parece um reino encantado O raio de te fala As crianças pulam Os jornais circulam O mundo se abala O bloco assinala O tempo nos priva Bilhete invisível Se arquiva e se cala O oradores falam Na data festiva A vizinhança se junta O padre repete o hino A igreja conta os anos Nas badaladas do sino As nuvens do céu derramam O mais puro amor divino E nos musicais Canções e poemas Gracejos e temas Retratos postais Parentes e pais Todos te enaltecem Os teus dias crescem O como retrata Mas se a tua data Eles não esquecem Teus primos Teus conhecidos Tuas irmãs E teus manos Unidos pedem adeus Para dir em teus planos E repetindo a data Por muitos e muitos anos Houve uma festinha De bolo e puxada Lombo e carne assada Arroz e galinha Uma cachacinha Pão de milho novo Para o mesmo povo Não há venda engano De hoje a um ano Tem festa de novo Preparei tua escultura Pelo fim do estatuário Mandei colocar no centro Do mais perfeito cenário E assim que eu fiz Presente de aniversário E assim que eu fiz Presente de aniversário Um dia carnavalesco Quando a noite teve início Saí com três vagabundos Contagiados do vício Bebemos muito num bar Depois achei sem propício Pagar primeiro a despesa Pedir licença da mesa Pra curtir outra fraqueza No forró do meretriz Parei em frente ao forró No barraco dos morenos Tomei quatro gins com dois Refrigerantes pequenos Avistei uma mulher Chorando e fazendo acentos O traje sem confiança O dedo sem aliança Ao lado de uma criança De dez anos mais ou menos Quase conheço a mulher Mas se achei é diferente Admirei o menino Bonito mas descontente Descalço, sujo e trapilho Comendo um cachorro quente Parecido com quem nasce Das fibras da minha face Embora eu nunca pensasse Que fosse nem meu parente Enquanto eu mudei a vista O menino sofredor Obedecendo a mãe dele Fez papel de portador Chegou aonde eu estava Falando assim por favor Um meio acanhado até Mas ainda disse seu Zé Aquela mulher em pé Mandou chamar o senhor Acompanhei o menino Rendia os dois saudação Cumprimentei a mulher E depois que apertei na mão Perguntei quem é você E ela respondeu Pois não Eu sou aquela infeliz Que você fez o que quis Depois que fez Mery Tris Abandonou Sem razão Mamãe morreu Faz seis anos Tenho pai Mas não me quer Peço muito E me dá um pouco Eu ainda agradeço A quem der Ser Mery Tris Eu não quero Sou uma pobre mulher Mal calçada E mal vestida Sem conforto E sem guarida E assim vou levando A vida Até quando Deus quiser Pedeço que nem lhe conto Trabalho que nem me coço Viver com o outro Eu não quero Casar com você Não posso Eu temendo Deus divino Lembrando a cruz do destino Perguntei esse menino Ela respondeu É nós Esse menino É o marte Da nossa podre ilusão Tão pobre Que tem dez anos E ainda hoje é pagão Tem noite Que falta rede Tem dia Que falta Você como pai Acuda Dê pra escola Uma ajuda Esse pobre Não é estuda Porque não tem condição Dei um dinheiro Amelino Contemplando a feição dela Ele recebeu chorando Meu coração quase gela Tanto tive pena dele Muito atipática e tristonha Numa revolta medonha E o calçado de vergonha Saí sem olhar pra ela Muito atipática e tristonha Numa revolta medonha E o calçado de vergonha Saí sem olhar pra ela Música Fiz uma promessa com meu padreciso O meu sacrifício ele me atendeu Paguei a promessa que prazer profundo Ninguém está no mundo mais feliz que eu Bate de joelhos olhando pra ele Que o retrato dele tenho em minha casa Eu e qualquer outro que faz romaria Tem ele por guia e em nada se atrasa Não digo a ninguém o que ele pede Sei que tudo vem com calma e com fé Eu já tinha fé e agora aumentei Porque também sei padreciso quem é Todo dia vim de voar sua missa Não tenho preguiça de lhe visitar Levo uma florzinha, boto em sua cova Mostrando uma prova que sei lhe amar A sua medalha botei no pescoço Vi o seu colosso no horto encravado Rezei lá no horto dizendo com pressa Fiz uma promessa e vi o resultado Descendo do horto passei no socorro Indo olhei pra morro passei no museu Rezei na matriz de Nossa Senhora Ninguém está agora mais feliz que eu Esta minha história cantada completa Da mesma o poeta fez uma toada Eu achei bonita, botei num programa O que o povo chama de graça alcançada Eu achei bonita e botei no programa O que o povo chama de graça alcançada 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 O que o povo chama de graça alcançada